Renanzinho, arrancha a mão, Renanzinho, Renanzinho, segura aí, hein? Renan, Renan, tá tranquilo? Renan, tá tranquilo? Beleza? Tá bom, fazer o arranjo lá, beleza? Estou filmando lá, beleza? Estou filmando lá, beleza? Estava tocando o barate com a rapazinha na do Terra Galáquia A gente tem que ir pra lá Tocando com ele? Renanzinho, 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 Renanzinho O Renanzinho criou esse arranjo aí E se eu sou, meu çünkü now É o que esses dois anos, rapazelais, municipais Eu, a bátedira, 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 a bátedira A gente tem que ir pra lá Doceira KL Música Só em você. Hoje em Deus, hein? Tá vendo aí? Tá vendo aí? É assim? As duas, hein? Dois. Tchau, tchau, tchau.